Amém 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 Eu sigo, ele é o Senhor, pois Cristo já me segura, se sangue ali, se eu vou por nós, eu sigo por amor, por amor, a terra que me deu, eu sigo por nós, eu sigo por amor, a terra que me deu, amor tão incrível, amor tão incrível, eu sigo por amor, a terra que me deu, eu sigo por amor, a terra que me deu, eu sigo por amor, eu sigo por amor, a terra que me deu, eu sigo por amor, a terra que me deu, eu sigo por amor, Eu espero em ti, com a glória a ti Com as águas, eu espero, eu espero, eu espero em ti Eu espero em ti, com a glória a ti Eu espero em ti, com a glória a ti Nome dos homens, meu reventor E Emmanuel E escada o homem A brilho do Senhor E o 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 Senhor E as mãos aos céus Todos estão no Senhor Eu espero em ti Eu espero em ti Eu espero em ti Toda a glória a ti Todo é exato Eu espero em ti, eu espero em ti, eu espero em ti, eu espero em ti, toda glória a ti. Tudo é salvo, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigaram em Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigaram em Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus na morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Amém. Amém.